Depois de estarmos visitando algumas casas, estamos com muita sede, né pessoal? É, eu tô com sede, falei demais hoje, eu tô com um pouquinho de sede, tomamos essa água, mas não, não deu certo muito não. Eu tô cansado também. Nós temos uma chilena aqui que tá muito cansada, né? Não é fácil ser missionária, né Gabi? Eu tô cansada. Não, ela não tá cansada, ela não tá cansada, viu? Essa é a geração de missionário, a geração incansável. Ela só não consegue mais caminhar, mas ela não tá cansada não. Estamos com a Thais Leana que tá aqui, ela é uma pessoa assim, né? Thais Leana, até o final do doi a gente aprende o nome dela, né? É porque o nome dela é inglês, sabe? Daí é meio difícil de falar assim, eu sou meio do mato, daí eu não consigo falar esses nomes difíceis assim, sabe? É mesmo, né? Com certeza. Nós temos lá o nosso companheiro que tá na frente, ele tá tendo, andando abrindo o caminho. Ele é meio velho, canzizo. Ele só tem uns 100 anos de idade.